Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui na Fábrica D para falar um pouco de particularidades dos concursos do IME e do ITA, para a gente ir conhecendo mais os concursos. É importante quando a gente começa a estudar, para a gente conhecer como é que são as provas, quais são os assuntos que caem bastante neles, os assuntos que às vezes são particulares de um, puxam mais em um, puxam mais no outro. É interessante para a gente ter mais familiaridade. E aí eu selecionei alguns tópicos aqui para a gente falar, que não são exclusivos de um concurso ou do outro, mas que são especiais de um concurso. Por exemplo, coloquei aqui tópicos que aparecem bastante no IME, mas que não seriamente só no IME, podem aparecer no ITA. E aqui no ITA também, tópicos que aparecem bastante no ITA, mas que podem aparecer também no IME. Coloquei aqui no IME a parte de síntese orgânica, que é a parte de rotas sintéticas, que o IME adora questões que... ele coloca várias reações com compostos desconhecidos, e ele fala, eu vou reagir o composto A com alguma coisa, eu vou gerar o B. O B eu reajo com alguma coisa, eu gero o C. Então isso são questões de reações sucessivas, ou questões de rotas sintéticas mesmo. Como é que eu sintetizo, por exemplo, o ácido salicílico a partir do benzeno? Eu não consigo fazer com uma reação direta, eu tenho que fazer várias reações no meio do caminho até chegar lá. Isso são questões de síntese orgânica, por exemplo. Não são limitados ao IME, já apareceu no ITA, claro, mas o IME gosta muito de questões assim. Então é interessante a gente fazer algumas questões particulares desse assunto. Bioquímico, um assunto que sempre aparece clássico na primeira fase do IME. O IME adora colocar uma questão de músculo-escolha lá, e aí envolve toda aquela parte de lipídios, de glicídios, de ácidos nucleicos, às vezes até alguma coisa que parece bastante biologia, de RNA, de DNA, de bases nitrogenadas. O IME sempre coloca uma questão disso na primeira fase. E coloquei aqui como testes orgânicos, porque nessas questões de síntese, ou em questões de reações mesmo, que você não conhece algum cara, testes orgânicos são importantes para você conhecer funções dos caras. O teste de Lucas, o teste de Tollens, o teste de Baia. Então são testes que te permitem saber qual vai ser a função orgânica dos compostos que você está trabalhando, e aí com isso você consegue obter mais informações nessas questões de rotas orgânicas, por exemplo. Então é muito importante que você conheça esses testes orgânicos, esses testes de laboratório. Antes de a gente falar aqui do ITA, vai passar aqui embaixo um cupom de desconto para você que ainda não é do Fábrica D, acessa aqui com esse cupom de desconto, lá o nosso site, www.fabricad.online, e aí você já vai poder fazer a sua assinatura com um percentual de desconto, tá bom? Então não deixa de entrar lá. Vamos falar do ITA aqui rapidinho, né? Eu coloquei aqui três tópicos. Coloquei química laboratorial, petróleo e cores de compostos. Quando eu digo de química laboratorial, eu digo que às vezes tem questões do ITA que ele fala proponha um método para você fazer alguma coisa, né? E aí quando ele diz proponha um método, ele quer que você diga quais são os equipamentos laboratoriais envolvidos, né? Então é importante você conhecer o que é um Erlenmeyer, o que é um Becker, né? Coisas assim. Então, sempre que aparece uma questão discursiva do ITA disso, é importante você mostrar para a banca que você tem conhecimento de química laboratorial no sentido que você sabe o nome dos equipamentos, que você vai fazer um desenho do equipamento direitinho, do que você está propondo a fazer, né? Então, essa é uma parte que não costuma aparecer tanto no INE, aparece mais no item discursivo. Então, coloquei aqui como no ITA. Parte de petróleo. Então, a parte de petróleo é uma parte dentro de orgânica, né? E aí o ITA cobra em questões objetivas, em geral, conhecimento de petróleo, de octanagem, de craqueamento de petróleo, de processos, né? Da destilação, né? Então, é importante você saber os produtos derivados do petróleo, né? Quando você faz a destilação, é importante conhecer processos, definições, octanagem, esse vocabulário mais específico de petróleo. E eu coloquei aqui cores de composto, né? O que eu quero dizer com cores de composto? Quero dizer que é importante, às vezes, em algumas questões do ITA, principalmente, você conhecer cores de compostos. Porque, às vezes, o ITA pode dizer, como já aparecem em algumas questões, a essa reação vai gerar um composto amarelo. E aí você vai ficar, pô, quais são os compostos... O que pode gerar um composto amarelo, né? O que eu posso... Como é que eu posso eliminar aqui as opções para chegar em um composto que vai ser amarelo? Então, é importante conhecer, né? Cores do composto, cores de soluções, e também teste de chama, né? Tem compostos que, quando você faz o teste de chama, eles geram chamas de cores diferentes. Então, é importante você também conhecer, porque o ITA gosta de colocar direto. O teste de chama deu cor violeta. E aí você sabe que é potássio, por exemplo, né? Então, é importante você conhecer uma lista das cores e entender como isso vai aparecer nas questões do ITA. Claro que esses assuntos não estão limitados ao ITA, podem aparecer no IME também, mas eu quis separar aqui algumas coisas especiais dos meus concursos. Tá bom? Então, não deixem de estudar, continuem estudando bastante, tá bom? E até o próximo vídeo. Valeu!